Olá, crocheteira! Nesse passo a passo eu vou te mostrar como fazer essa bolsa em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Essa bolsa está super fácil e linda. Ela é uma bolsa toda feita inteira, a gente não precisa fazer bases separadas. Olha só a base dela, como é. A lateral, a gente também não precisa fazer separada, a gente faz toda ela super fácil e econômica. Com menos de um rolinho de 500 gramas, você consegue fazer uma como essa. Olha só o espaço dela interno, que grandão. Os acabamentos dela aqui em cima, que bonito. E aqui eu utilizei uma alça que eu já tinha pronta, inclusive eu ensino a fazer essa alça aqui no meu canal, eu vou deixar o link pra vocês aqui abaixo. Mas você pode adaptar e fazer até mesmo com o próprio fio de malha, também vai ficar muito bom. Essa bolsa ficou medindo 25 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Essa bolsa ficou pesando 467 gramas. Eu utilizei aqui um fio de malha da linha Premium, da marca Meliá, e ele é de 35 milímetros. Esse fio, ele é ideal pra trabalhos em crochê, eu tenho usado muito ele aqui no meu ateliê, porque ele deixa a peça leve e com muita estrutura. Ele possui um tratamento anti-peeling, que evita o aparecimento de bolinhas no fio, além de ser super confortável pra trabalhar. Esse fio aqui você encontra em vários armarinhos aí do Brasil todo. E pra você saber se já tem um armarinho perto de você vendendo, acompanha eles lá pela rede social deles, que vocês vão saber que eles estão sempre atualizando. Eu vou deixar o arroba deles aqui abaixo na descrição do vídeo. E, caso você prefira comprar pela internet, a mesma loja que fornece pra mim as minhas etiquetas, as bases em MDF, também vende esse fio e envia pro Brasil todo, e eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Esse fio aqui que eu utilizei na bolsa é o Nude, e de um rolinho como esse aqui, ainda sobrou tudo isso aqui. Dá pra fazer até um tassel. Eu utilizei aqui uma agulha de crochê tamanho 6. Vamos precisar também de tesoura, a agulha de tapeçaria pros acabamentos, um botão imantado pro fechamento dele, pra costurar a etiqueta e o botão eu utilizo um fio de nylon, e a agulha de costura. E aí, a argola pra alça e a alça de sua preferência. Toda semana eu trago conteúdos novos aqui de crochê com fio de malha, e são todas aulas gratuitas. E eu te peço a única coisa é que você se inscreva aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, que assim sempre que eu postar um vídeo no YouTube vai te avisar. E se possível, deixa um comentário aqui, me falando de onde você tá assistindo, que eu gosto muito de saber de onde vocês são. Ou pode deixar um emoji também, porque isso já me ajuda bastante no engajamento do vídeo, e o YouTube entrega pra mais pessoas. E isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Agora, bora lá, vamos começar o tutorial? Vamos iniciar com correntinhas, e aí deixa sobrar uma pontinha de uns 10cm de fio, estica o fio assim nesses dois dedos, coloca a tua agulha aqui embaixo, vamos dar um giro completo até a agulha voltar aqui nessa posição de novo. Vai formar uma laçadinha, vou segurar, e vou puxar o fio aqui pra dentro. Formou aqui um nozinho, e a partir de agora nós vamos fazer 34 correntinhas. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou seguir aqui fazendo até alcançar 34 correntinhas, e já volto. Fiz minhas 34 correntinhas, nós vamos trabalhar nessa parte de trás da corrente. Então, pra você se certificar que tem 34 correntinhas, conta a partir daqui de trás, ó. Essa parte aqui não tem essa correntinha aqui atrás, essa aqui, ó, porque é o nozinho inicial. A partir daqui você vai ter que ter 34 espacinhos nesse aqui atrás, tá? Fez os 34. Esses 34 aqui pra mim ficaram medindo 30 centímetros, tá? Eu fiz bem apertado e eu tô com uma agulha pequena também. Então, fez os 34, você vai precisar fazer um a mais. Vai ficar com 35, porque pra gente poder começar o ponto, precisa ter esse pontinho a mais aqui, tá? Então, 35 correntinhas. Vai contar aqui a terceira corrente, a corrente da, a contar da agulha. Uma, duas, na terceira. Você vai virar e vai pegar aqui atrás da correntinha nessa laçadinha. Aqui, tá? Aí você vai fazer agora seis pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos baixíssimos no início. Vamos fazer agora dez pontos baixos. Continua pegando aqui na correntinha atrás. Laça, faz um ponto baixo, na próxima, o segundo ponto baixo, na próxima, o terceiro ponto baixo, até completar dez pontos baixos. Então, ficamos assim. Seis pontos baixíssimos, dez pontos baixos. Nessas duas próximas correntes, nós vamos fazer aumentos. Então, aqui nessa correntinha, nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, e três. E na próxima, a correntinha, de novo, três pontos baixos. Um, dois, e três. Agora, eu vou fazer dez pontos baixos. Um. Fez os dez pontos baixos. Vai sobrar aqui seis correntinhas na parte de trás pra você trabalhar ponto baixíssimo. Então, serão seis baixíssimos agora. Um. Sobrou só a laçadinha inicial aqui, que era aquele, aquela, aquele pontinho, o nó corredisco que a gente fez, né? Então, você pode soltar aqui essa pontinha, o nozinho, ó, e pronto. Aí, ele some. E aí, ficou assim nossa primeira carreira, tá? Depois da carreira de ponto, de correntinha, né? Nossa primeira carreira. Primeiro, seis pontos baixíssimos, dez pontos baixos, dois aumentos aqui, com três pontos baixos em cada um, dez pontos baixos e seis pontos baixíssimos. Pra virar o trabalho, você vai fazer uma correntinha. Aqui na terceira corrente, a contar da agulha, nós vamos entrar pegando a alcinha de trás. Sempre vamos trabalhar assim. Seis baixíssimos no início, seis baixíssimos no final. E a partir de agora, sempre na correntinha, na alcinha da correntinha, que fica lá do outro lado, sempre. Então, aqui eu vou começar com seis pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis baixíssimos. Agora, vamos fazer um ponto baixo pra cada correntinha, até faltar seis correntes aqui, que serão os seis baixíssimos. Então, agora a gente faz ponto baixo, ó, pegando na correntinha lá de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Dez. Eu vou seguir aqui, quando faltar seis correntinhas, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui vinte e seis pontos baixos, e a gente tá trabalhando a lateral da bolsa agora, tá? Vocês já vão ficar, já vai dar pra ver melhor depois. Aí, então, fiz vinte e seis pontos baixos, vou fazer seis pontos baixíssimos pra finalizar essa segunda carreira. Fiz aqui seis pontos baixíssimos. Faço uma corrente pra virar o trabalho, conta a terceira corrente a contar da agulha, vira o trabalho, ó. Na terceira, você inicia seis pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Iniciamos aqui a terceira carreira. Vamos fazer agora, nessa carreira aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer doze pontos baixos aqui, pegando na correntinha lá de trás. Doze pontinhos baixos pra depois vir o aumento. Então, faz doze pontinhos aí, eu vou fazer os meus aqui. Um, dois, três. Fiz doze pontos baixos. Nas duas correntes seguintes, a gente vai fazer aumento. Em cada uma dessas correntes, vai ter três pontos baixos. Então, entra aqui nessa primeira e faz três pontinhos baixos. Na segunda, três pontos baixos. Faz doze pontos baixos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz meus doze pontinhos baixos, sobrou seis correntinhas pra eu fazer seis baixíssimos. O último é sempre bem aqui no finalzinho, tá? Não pode deixar ele, senão dá erro na contagem dos pontinhos. Ó, e finalizamos essa carreira. Se você dobrar assim, você vai perceber que a gente tá fazendo aqui, ó, a lateral da bolsa, e agora a gente vai começar a trabalhar o meio dela, tá? Então, foi feito assim, seis pontos baixíssimos, faz uma correntinha, começa aqui do outro lado seis baixíssimos a partir da terceira correntinha a contar da agulha. A partir dessa quarta carreira, nós só repetimos os pontinhos até o final, até chegar lá onde nós vamos fazer a outra lateral. Então, é só seis pontos baixíssimos no início, seis no final e ponto baixo no meio. Vamos seguir assim, então, até chegar no final onde vai ficar faltando apenas a lateral. Então, serão 24 carreiras, contando com essas quatro que a gente já fez aqui. Eu já estou iniciando a quarta. E aí, lá no final eu encontro vocês. Pronto, fiz aqui minhas carreiras e a gente conta assim, ó. Conta aqui pela parte de cima, que aqui corresponde a duas carreiras, tá? Essa parte aqui tem essa carreira e essa outra de dentro. Então, aqui é duas, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro carreirinhas. Eu fiz até agora. Aí, só pra você saber em medidas, a minha ficou com vinte e quatro centímetros até agora, a gente vai aumentar mais uns dois centímetros ainda. Aí, chegou aqui nessa lateral, nós vamos começar a fazer essa parte e aí vamos começar aqui. Fiz a correntinha, vou voltar com seis pontos baixíssimos, normal, tá? Igual a gente tava fazendo antes. Vamos fazer agora doze pontos baixos. Depois dos seis baixíssimos, nós fizemos doze pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar diminuições. Então, vamos fazer assim, ó. Entra na próxima correntinha e laça o fio, mas não fecha. Entra na próxima, laça e não fecha. E entra na próxima, que é a terceira, laça e não fecha. Agora, você vai laçar e vai tirar todas as alcinhas. Fez uma diminuição. Agora, nas três seguintes, nós vamos fazer a mesma coisa. Entra e laça, na seguinte, laça e na terceira, laça. Laça o fio e tira todas. Vamos fazer agora doze pontos baixos e seis baixíssimos. Encontro vocês aqui no final. Fiz meus seis pontos baixíssimos, vou fazer aqui uma corrente. Vou virar o trabalho e agora a gente vai fazer seis pontos baixíssimos. Vai fazer todos os pontos baixos aqui do meio. Vamos seguir aqui, sem fazer aumentos, um ponto baixo pra cada correntinha e mais seis baixíssimos no final. Daí, no final da carreira, eu retorno com vocês. Completei minha carreira aqui. Então, ficou vinte e seis pontos baixos no meio, seis baixíssimos no início e seis baixíssimos no final. Agora, faço uma correntinha pra virar o meu trabalho. Inicio aqui com seis baixíssimos. Vou fazer dez pontos baixos e já volto aqui com vocês. Fez os dez pontos baixos, vai fazer agora diminuições, tá? Então, nas três seguintes, nós vamos laçar apenas o fio, ó. Laça, na próxima você laça e na terceira você laça. Vai laçar o fio, vai tirar todas. E nas três seguintes, de novo, a mesma coisa. Entrou, laçou. Entrou, laçou. Entrou, laçou. Laça e tira todas. Agora, eu vou seguir com dez pontos baixos e seis baixíssimos. Pronto, concluí aqui. Então, nós ficamos iguais nessa lateral e nessa daqui, tá? Agora, a gente vai fazer o fechamento dela. E aí, pra fazer o fechamento, eu vou virar ela ao contrário. Então, eu estou aqui, vou virar ela do avesso. Como aqui saiu, eu não consigo costurar daqui pra baixo, eu vou deixar essa correntinha aqui. Vou virar aqui, ó, entra aqui na alcinha de dentro só, tá? Alcança aquela alça e puxa pra cá. Daí, deixa bem justinho. Esse fio aqui, ele tem que ficar por dentro, peraí. Ó, entrei aqui. Alcancei a argolinha e trouxe. Agora, a gente vai usar sempre as correntinhas de dentro pra costurar. Então, ó, entra nessa alcinha aqui e entra na corrente correspondente do outro lado. Aqui. Laça o fio, passa por dentro, passa e faz um baixíssimo. Vem na próxima correntinha, nessa daqui. Laça, passa, faz um baixíssimo. Lá na correntinha de dentro, nessa daqui. Laça, laça e faz um baixíssimo. E aí, a gente vai fazer isso em todas as correntinhas até ali no final. Tá? E aí, a gente vai fazer isso em todas as correntinhas até ali no final. Legenda Adriana Zanotto Finalizei, vou cortar, mas deixa uma ponta pra você esconder ela aqui atrás dos pontos, pelo menos uns 10 centímetros. Puxa pra fora essa alça toda e pega a tua agulha de tapeçaria. Aqui você vai esconder essa ponta por trás dos pontinhos. Pronto, costuramos esse lado aqui, agora a gente vai costurar o outro. Vamos arrematar primeiro essa ponta, a gente precisa esconder ela aqui atrás. Pronto, costuramos esse lado aqui, agora a gente vai costurar o outro. Vou entrar nessa primeira correntinha aqui, o fio do rolo tem que ficar lá pra dentro. E volta na correntinha de cá, na perninha de dentro. Laça, passa e faz um baixíssimo. E volta a fazer tudo de novo, igual a gente fez no outro lado. Perninha de cá, perninha de lá, laçou, laçou, fez um baixíssimo. Aqui você vai fazer por todas as correntinhas até chegar ali no final. No final você vai arrematar o fio, igual a gente fez, com a agulha de tapeçaria. E aí eu retorno aqui com vocês. Pronto, com as costurinhas prontas e os fios arrematados, a gente vai virar ao contrário, agora a bolsa, pro lado certo. Pronto, finalizei aqui, já costurei a minha etiqueta. Eu costuro ela com uma linha de nylon transparente, é só costuro com a agulha de costura mesmo, os ladinhos aqui, tá? Aqui eu também recomendo que você coloque um botãozinho de imã por dentro, algum fechinho, né? Pode ser até por fora, de repente. E eu vou usar uma alça pronta, mas você pode usar uma alça de fio de magro. Essa alça aqui de pérolas eu já ensinei no canal, mas atente só um detalhe. Quando eu ensinei, eu ensinei a colocar ela com um fio assim de nylon. Ele não arrebenta, só que depois que eu usei ela um pouco, eu achei que ficou mais seguro passar aqui dentro um cordão, um barbante, tá? Um fio de barbante tamanho 4. Então, lá no... eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Lá no vídeo vocês vão ver que eu tô fazendo com um fio assim, mas eu acho mais seguro com um barbante 4. Eu engatei esse elo aqui, desse jeito. Não mostrei no vídeo porque é bem difícil de engatar aqui, porque ele é um formato diferente, né? Então, tem que fazer bastante força, eu não consegui mostrar aqui no vídeo. Mas, ó, aqui é onde abre, é igual aquelas argolas redondas, só que é em outro formato. Aqui eu abro, ó, e engato assim lá de trás e aqui pra frente. Prontinho, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer uma como essa, me marca lá na minha outra rede social pra eu poder ver como ficou a cor que você escolheu, qual foi os acessórios, que eu gosto bastante de ver, que serve como inspiração, né? E não sai daqui do vídeo sem se inscrever no canal, que eu quero te ver no meu próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!